Canal Chácara Justo, mais um vídeo chegando para você aqui no nosso canal. Você observando aqui este herbicida mata-mato, é o famoso randap original. Olha só, este aqui é de 1 litro, muito concentrado, muito bom para a gente utilizar aqui para o controle dos matos. É uma forma mais rápida, mais barata também para controlar as pragas. O pessoal me perguntou aí qual que é a medida do randap que a gente utiliza aqui para fazer o controle dos matos, como que a gente faz. Então é o seguinte, este aqui no caso é o randap original, ele é muito concentrado, por isso que é o melhor do mercado. A medida que a gente utiliza aqui é o seguinte, 1 litro, que no caso aqui tem 1 litro, este produto, ele faz até 100 litros de produto preparado. Então fracionando aí 200 ml, você vai fazer 20 litros, 100 ml você vai fazer 10 litros, 10 ml você vai fazer 1 litro de produto preparado. Então você vai preparando aí, fazendo as contas aí de acordo com a sua necessidade, com o tamanho do terreno que você vai utilizar aí. Então, falando aqui de uma forma total, 1 litro é capaz de fazer 100 litros de randap preparado aí para você utilizar e dá para usar muito mesmo. Então eu utilizo aqui no caso, apenas 200 ml eu consigo resolver o problema de mato aí em um terreno de 400 metros quadrados. Tá certo? Então tá aí mais um vídeo para você aqui no canal Chácara Justo, respondendo pessoal que teve dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo também nas redes sociais aí para você dar aquela força legal para a gente. É claro, sempre vai ter novidade no canal Chácara Justo. E até o próximo aí, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!